Música O que é essa área aqui, Silvio Novo? Isso que é uma área de manejo. Uma área de manejo. O que o senhor está fazendo aqui especificamente com as abelhas, com a palmeira e outras culturas? O palmeira e as abelhas são as coisas que eu sempre gostei desde criança. Então eu sempre achei a palmeira muito bonita. E as abelhas eu também sempre gostei por causa do, sei lá, a gente cria um elo entre algumas coisas da natureza. Então as abelhas e a palmeira para mim são o primeiro elo da natureza. E aí a gente acha que isso é muito importante para o meio ambiente também. A gente aprendeu isso mais posteriormente, mas antes eu gostava por gostar, só por hobby. Hoje não, hoje eu vejo que é importante para a polinização das espécies de plantas nativas. E como é que está sendo mexer na Jussara aqui? O que está fazendo? Você está limpando o mato? Está deixando ela vir? Está plantando mais? Qual é o objetivo? Aqui a gente está limpando o mato para destrancar um pouco, assim, para ficar menos sufocada. Mas a gente está plantando mais, não nessa área aqui, porque aqui você pode ver que está cheio de palmeira. Então a gente não precisa nem reintroduzir. A própria natureza se encarrega disso. Como tem plantas adultas, então a gente está vendo que a natureza se encarrega de fazer o recemeio. E qual é o projeto que tem aqui, Jussara? A ideia é, depois que essas palmeiras estiverem grandes, dando fruto, é fazer a colheita? Com certeza, é tentar criar uma nova alternativa de renda para a família. Então, o sobredomar mesmo pode colocar. Aqui antigamente era uma área de pastagem, bem no início. Mas já faz um bom tempo que isso só está construindo o mato, mas que agora não gerava financeiro daqui, era só uma fonte para preservação. Então a palmeira e a própria sabelha entram para ir que seja, só criar uma alternativa de renda, sempre está destruindo a mata. Você estava falando que no monitoramento vocês identificaram que é 180 palmeiras? 168 tem ainda. Adultas, né? Adultas. 168 frutificando. Uma área de 1.2 hectares. Então, o terreno todo aqui são 20 hectares de terra que sobe no mar. Mas essa área que foi feita o levantamento são 160 duas plantas, fora as outras plantas que não estavam em frutificação, que nem tem os levantamentos ali, mas que é uma quantia grande de produção que tem. Se a gente fizer o levantamento dessa área, a gente vai passar de duas, três mil plantas em três novas. Contando com as novas que estão no chão. Eu calculo que sim, com certeza, que passa de duas mil e quinhentos a três mil plantas. Esse manejo que você está fazendo aqui também serve para entrar mais luz, né? Exatamente. E aí isso favorece a planta, ela amadurece antes, é isso? Ela se desenvolve com mais qualidade, ela fica mais verde, a menos ela cresce mais rápido e frutifica mais cedo. Fora isso, a gente também desenvolve a... Como é que eu vou dizer aqui agora? Eu saio fora. O sistema florestal? O sistema da própria natureza, das árvores nativas, que conseguem se sobressair das florestas novas. Se todo mundo... A regeneração florestal, ela se refaz mais rápido. A sua ideia é inserir outro tipo de planta? É, você quer perguntar. Eu falei para ele, tem um pé de abacate, tem um pé de banana, tem um pé de café, tem algumas outras bananas ali no canto, então a gente está tentando ver se conseguirem introduzir outras espécies de frutíferas, né? Que nem que não é para o consumo, mas sim para a fauna também, que ela também merece. Pensando nisso, não é só para a geração de trabalho e renda, mas também para a fauna, né? Exatamente. E qual a principal fauna são os pássaros, no caso? Tem pássaros, tem aqui. A gente ainda encontra bugios, gato do mar, coatis, vararam, a gente vê uns coatis, mas tem graxinha, irara, né? O coati come a frutinha? Come, come banana, come tangirinha, orinja, tudo quanto que é isso, frutífero. Ele é meio frugívero, né? E o bugio, ele chega a comer também a jussara? Não, o bugio, ele come mais folhas, então eu vejo ali que eu vi aqui a uva do Japão, a fruta da uva do Japão, ele come, isso eu vi, ele come. Então eu vi esse dia aqui faz o quê? Umas três, quatro semanas que eles apareceram aqui, tinha um bando rasoado. E como é que o senhor estrutura a sua propriedade aqui, que o senhor tem o seu ganho, o que o senhor produz além disso aqui? Meu ganho é a horta, horta e fruta, né? Então, a horta e as frutas, e um pouquinho de mel de africanizada, né? E daqui saem uns trocos, mas isso aqui nunca se paga, né? Na parte das abelhinhas, a gente tem como objetivo o resgate e a preservação dessas espécies, principalmente. Não é tanto por uma questão de renda? Quantas espécies tem aqui hoje? Entre 16 e 18, com certeza 15, né? Quanto tempo já estão as abelhas aqui consorciadas com a palmeira? Essas aqui, eu tenho as primeiras colmeias aqui, dois anos tenho aqui. E tá dando certo, assim? Elas estão... Vai bem aqui, muito bem, né? Então, a gente tem algumas colmeias que eu vejo aqui, tem umas meias que eu fiz uma multiplicação de colmeias que estão meio fracas. Então, eu vou ter que fazer uma alimentação de inverno. Mas ela calha direitinho com a palmeira, a polinização? As mirim já tá aí com a palmeira. Entre guarai, mandaçaia, essas maiores, já não consegui ver ainda abelha nessas palmeiras na época da floração. Mas, aliás, são em quais tipos de floração, né? E a mandaçaia, são as que não vão na palmeira, qual as flora que elas preferem daí? A mandaçaia são mais de árvores, né? A guarai, então, é muito seletiva na questão da mata nativa, mesmo ela procura praticamente só nativa, né? Então, eu vejo guarai em astrapeia e eucalipto. Fora disso, é difícil ver abelha guarai porque ela é muito seletiva na questão de florada. O senhor tá aqui há quanto tempo nessa região aqui? Eu, nesse terreno ali embaixo, onde eu moro ali na casa, eu sou nascido ali nessa propriedade lá. E o senhor já conhecia a Jussara daquela época, o palmiteiro? O palmiteiro Jussara é nativo daqui, ele sempre existiu aqui, desde que me conheço por gente conheço palmiteiro. Mas vocês extraíam o palmiteiro? Extraíam, a gente, às vezes, extrai hoje ainda, fazer uma salada, né? Isso eu não nego, né? Antigamente, faz alguns anos, o pessoal entrou aqui e fez um saque meio grande, né? Roubaram um monte de palmeira. Então, essa área aqui, isso que tava furado de palmeira. Eu fiquei indignado naquela época e vim aqui, cortei todas as palmeiras que estavam maduras, cortei fora e vendi. Porque de tão aborrecido que eu fiquei. Hoje, já tô vendo que já se recuperou bem de novo, né? Então, se não vier saque de novo, a gente vai, daqui uns anos, a gente vai ver isso aqui, forado de palmeira adulta, né? Mas a ideia sempre foi só fazer o corte das palmeiras. É, sim. Então, a retirada do fruto. Exatamente. Naquela época, não pensavam no fruto. A retirada do fruto faz, aqui, uns quatro anos, né? Cinco, nós estamos tirando fruto, né? Pra fazer a despolpa. Então, isso é uma ideia nova. É uma coisa que tá engatinhando ainda, né? Então, a longo prazo, eu calculo que isso aí vai dar coisa boa ainda, né? Então, eu vejo que isso aí tem futuro. E a polpa, vocês consomem a polpa que é feita? É um alimento muito saudável, né? Pra ti, qual que é o mais rentável? Colher o fruto ou tirar a cabeça do palmito? Se fosse fazer hoje, tirar a cabeça do palmito ainda é mais rentável, que é a coisa de imediato, né? Então, eu... Pensando no imediato, né? No imediato. Agora, se no futuro, assim, que eu vejo, assim, tirando o fruto, e despolpar aí, achar um mercado bom pra ele, ele vai ser muito mais rentável, né? Então, em vez de eu tirar uma cabeça do palmito, ele deve aqui dez anos pra se formar uma planta adulta. Ele vai render ali, considerar uns dois quilos e meio de polpa por ano, uns seis reais, são nem uns quinze reais, né? De polpa por ano. Se eu cortar o palmito, eu considero tirar ele dele ali uns cinco reais em dez anos. Então, a gente tem que multiplicar isso aí depois por dez. É muita diferença. A diferença é enorme, né? Então, viabiliza muito mais tirar, fazer a polpa, comercializar a polpa. O fruto. Muito mais. E depois ainda a gente preserva a planta, né? A gente preserva a planta, preserva a fauna. Tudo isso. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Tirando a palmeira, a gente pode fazer ela entrar em extinção. E se a gente deixar a palmeira tirar as frutas, a gente nunca tirou todas as frutas. Mesmo que tire todos os cachos bem maduros, alguns dos passarinhos já conseguiram consumir e dispersar. Então, você nunca consegue erradicar. O que se chama de ali é manejo sustentável. Então, não é só da palmeira que a gente faz manejo sustentável. De toda a floresta a gente pode fazer isso. Eu já falei esses dias para o pessoal que estava aí. Fazer manejo sustentável lá nunca se acaba. Nenhuma árvore, nenhuma espécie, né? Sim. E com a colheita do fruto, qual o processo que você faz com a semente depois? A semente, alguma coisa, a gente ressemeia. E outra parte, até ficou duas caixas lá, que a escola técnica aí da Serra Canoa de Rurzo ia buscar, não vieram buscar. Está com muda assim dentro das caixas lá. Então, se perdeu. Dá para fazer alguma coisa ainda mais, pegar e repicar, né? Mas, mesmo coletando fruto, retirando a polpa, você está utilizando essa semente para fazer ampliação de áreas em outras áreas que não tem a palmeira, né? Exatamente. Então, eu tenho áreas aqui de um hectare aqui nos fundos, que era capoeira. Hoje já tem palmeira assim e até assim, em alguns lugares, em alguns lugares, está mais forte. E eles estão, está bonito. Se isso ali vingar tudo, vai dar palmeira assim, que nem cabelo está nascido, em alguns lugares. Então, tem muito palmeira. Semeou daí? Semeado. Até a noção de quantos quilos jogou ali de... Ali deve ter jogado uns 60 quilos de semente nessa área, então... Em um hectare. Em um hectare. E ali para baixo, onde eu fiz a mata ciliar também, tem um vírgula... 1,8, 1,6, 1,8 hectares, que está tudo semeado com jussara. Também já está nascendo, já tem nascido, então tem bastante nascido. Então, está assim uma coisa que daqui a 10 anos eu quero só ver isso ali, né? Ah, que legal. Eu gosto de ver aquilo, né? É isso aí que eu queria te perguntar. Então, o objetivo mesmo é investir no reflorestamento, no manejo e gerar renda com isso de uma maneira sustentável. Gerar renda e preservar as espécies que estão sempre com aquele negócio de... Você acha que os vizinhos vão entrar nessa também, depois que isso aí começar a dar certo? Se eu olhar para os vizinhos assim, eles me veem como um contramão da história. Eles não gostam do que eu faço aqui, né? Eu sou meio criticado pelo trabalho que eu faço. Porque eles querem derrubar a árvore, querem tirar palmito e veem que eu faço bem o contrário. Nesse caso, é difícil lidar com esse pessoal. Eles me criticam por isso. Até que o senhor comece a tirar... Até que prove o contrário. Até que prove o contrário. Quem sabe depois eles vão querer fazer. Daí eles vão ter que lutar uns 15, 20 anos para conseguir chegar lá também. Sim, sim. E a questão, uma coisa que eu acho interessante, só para nós terminar, que eu estou sendo comido com mosquito aqui. Nem tenho hoje. Que assim, eu venho também do interior, apesar de ter nascido na cidade, na capital, em Porto Alegre, mas eu tenho uma cultura de família do interior, colônia alemã, ou então de fronteira, né? E o pessoal que é do interior, assim, que tem chácara, que tem lugar, ele consome muito o alimento, a cultura alimentar dele é a própria do local, onde ele mesmo faz. Então, tem sempre aquela que nós estávamos falando, eu estava falando hoje com o Alexandre, todo mundo plantar mandioca, come aquela mandioca, então aquela cultura local, ele faz o doce do ovo, né? E não existia essa cultura aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, né? De consumo de açaí. A cultura aqui da colônia alemã, da colônia italiana, nunca se falou em consumir o açaí, né? O palmito sim, né? O palmito de cortar, ele está desde... A conserva é muito intrínseca, a cultura do alemão, principalmente, né? Como é que é isso agora, inserir na cultura alimentar de vocês a polpa da fruta, né? A gente nunca tinha, assim, experiência de fazer isso, né? Mas a gente colheu os cachos, despolpou os frutos, né? Fez o suco e eu aprovei, né? Pra mim foi muito aprovado. Pena que a região local aqui, de origem europeia, eles ainda não estão entrando nessa fase dessa cultura. Eles não aprovaram muito. A gente, como na cidade aqui, pra mim vender um pouco de polpa de jussara, é um ou outro cliente que eu consigo vender algum produto desse. O pessoal não... Sim. Qual o principal mercado que só consegue vender a polpa aqui no estado? No estado? É. Eu creio que é no litoral. A pessoa leva pro litoral, eu não tenho noção de lá, mas eles levam, né? Então, pro litoral tem o mercado bom. Aham. Mas aqui no Alto Vale, aqui, eu vejo que não... A gente já tem o Rio do Sul, o Presidente de Itúlio, a região aqui não está indo bem, não. Ainda não... A pessoa não está consumindo. Primeiro, por causa de alguns comentários sobre questões sanitárias, né? Aham. A mídia, né? A mídia. A mídia, ela influi muito em cima dessas coisas. Como aconteceu o negócio do barbeiro, da doença de chagas, aí no litoral, uns anos atrás, com a cana e também com o barbeiro ali na questão do açaí. E o pessoal acha que isso tem tudo a ver. Então, eles ficam com medo de consumir o barbeiro. Mesmo que ele seja produzido e feito numa agroindústria com toda certificada... Esse é o ponto, é fundamental a gente mudar do açaí pro jussara em cima. Porque o açaí já tem, ele já está tabelado, a mídia já está construída em cima dele com o produto lá do norte. Se a gente conseguir construir isso, ó, aqui é o jussara, é o palmito jussara que a gente está comercializando, é a polpa de jussara, tu consegue abrir um outro leque de mercado. Para que tu conseguisse, ó, esse aqui é o produto daqui e tal. Mostrar a forma que foi produzido já vai facilitar na comercialização. Bom, e só voltando, você não vai mais deixar de consumir suco de jussara por causa disso? Não, isso não tem nenhum fundamento, porque é o primeiro lugar que não existe bicho barbeiro aqui. Esse animal não se encontra nessa nossa região. Clima frio? É muito frio aqui. Então, ele não... Eu não vejo fundamento nenhum nisso. É uma questão do ponto de vista do pessoal, que se deixa influenciar pela mídia. Quem sabe agora com a merenda escolar, né, entrando na merenda escolar, isso não modifique um pouco, né? Isso ali eu acho que tem a ver, se daqui a pouco isso entrar na merenda escolar, a gente tem, e aí tem futuro. E também é bom por causa da questão alimentar dele, né? E os seus filhos, o pessoal pequeno dessa casa aí, gosta da jussara? Todos, todos consomem. Até a semana passada veio o pessoal aí que consumiu o suco, né, o pessoal de lajes que veio aqui. Da Udesc. Da Udesc. Então, pelo que eu entendi, todos aprovaram. E fora o palmito e o suco e a polpa, tem alguma outra finalidade que dá pra fazer? Dá pra fazer bolo, panqueca, alguma coisa assim? Tem o seu Emila ali de Atalanta que eles fazem geleia, eu acho que não sei se ele tá introduzindo em outras... Ele tá fazendo geleia só de jussara e também introduzindo o jussara com o morango. Tá ficando uma geleia ótima. De jussara com o morango. Jussara com o morango. Tá comercializando muito bem. Tá praticamente sendo a principal fonte de areenda dele nas feiras. Tem jussara com mel também que dá pra fazer, né? Tá aqui as abelhas, tá aqui a jussara, né? Jussara de tudo quanto quer forma. Até dá pra fazer pão de jussara se quiser, bolo se a gente quiser, só querer fazer. E o valor nutritivo é muito alto, né? Pra criança, porque a gente tem faz de crescimento. A gente vê que lá no norte o açaí, né? Eles criam os filhos lá praticamente baseados na alimentação do açaí com farinha. Sim. Se eles conseguem lá, por que nós não conseguimos aqui com jussara?